Começo fazendo algumas considerações quanto ao caso do ex-ministro Palocci, que foi objeto das indagações formuladas pelos três eminentes senadores. Começo assinalando o âmbito da decisão de arquivamento do Procurador-Geral da República. Qual a atribuição do Procurador-Geral da República em relação ao caso? Exclusivamente a atribuição penal. Exclusivamente. O Procurador-Geral da República não detém a atribuição para o exame da matéria no seu aspecto de improbidade ou qualquer outro, mas exclusivamente a matéria penal. O que sustentei, no parecer, essencialmente foi que, em primeiro lugar, a lei penal não tipifica como crime a incompatibilidade entre o patrimônio e a renda declarada? Isso é uma questão. O eminente senador Demostras, quer dizer, bem conhece. Na matéria penal, nós temos que agir do ponto de vista da legalidade estrita. Quer dizer, não há um tipo penal prevendo como crime a incompatibilidade entre o patrimônio e a renda declarada. Para que isso possa ser crime, é preciso agregar outros elementos. É preciso, por exemplo, que haja indícios de que a renda teve origem ilícita, seja porque há vida pela prática de algum crime, em geral crime contra a administração pública, peculato, corrupção, concussão, seja pela prática de outros crimes definidos no Código Penal ou em lei especial, trafo de drogas, crime contra o sistema financeiro e estelionato. Então, na verdade, nesta hipótese, a conduta revelaria a ação de inserir no mercado formal recursos havidos da prática de delito, seria a lavagem de dinheiro. No caso específico, não havia qualquer indício, e aqui faço mais o esclarecimento, com base em que essa manifestação do Procurador-Geral foi feita, com base nas representações formuladas pelos eminentes parlamentares. Então, os elementos que eu tinha eram apenas aqueles. No momento em que examinava, pedi, como foi esclarecido, pedi ao ex-ministro Palocci que me fornecesse outros elementos. E já detalharei quais foram eles, essencialmente. Pois bem, não havia qualquer indício de que a renda-vida pelo representado como parlamentar ou por intermédio da empresa-projeto tivesse advindo da prática de delitos e nem que tivesse usado do mandato de deputado federal para beneficiar eventuais clientes de sua empresa perante a administração pública. Pois bem, algumas pessoas imediatamente disseram, mas cabia instaurar, pedir a instauração de inquérito perante o Supremo Tribunal Federal e aí prosseguir nas investigações disso. Neste tipo de crime, eminentes senadoras, eminentes senadores, o único tipo de diligência que permitiria o prosseguimento dessas investigações seriam diligências invasivas, ou seja, seriam quebras de sigilo, quebra de sigilo fiscal, quebra de sigilo bancário, enfim, todas elas providências invasivas. Providências invasivas que o Supremo Tribunal Federal não autoriza se não houver indícios, indícios consistentes, indícios veementes da prática de crime. O que, no caso, e a meu ver, respeitando as opiniões contrárias, bem fundamentadas as opiniões contrárias, no meu entendimento, nós não tínhamos esses indícios mínimos que permitissem que prosseguíssemos na investigação com essas diligências invasivas. Esse é um aspecto relevante. Se fosse possível prosseguir com outro tipo de diligência, não haveria maior problema, porque essas diligências seriam certamente deferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Mas não acredito, e posso estar enganado, mas não acredito que o Supremo Tribunal Federal viesse a deferir qualquer medida invasiva, depois de um pedido de instauração de inquérito, com aquela absoluta insuficiência de indícios que existiam nas representações. chamou a atenção também o fato de que, no primeiro momento, realmente havia me chamado a atenção de possível ilícito fiscal, possível crime de sonegação fiscal. Pois bem, na documentação que o representado encaminhou à Procuradoria-Geral da República, fica provado, e há, inclusive, além dos documentos das declarações, enfim, apresentadas, há uma certidão da Receita Federal, ficou provado que todos aqueles recebimentos, concordo, aqueles vultosos recebimentos, tinham sido regularmente declarados à Receita Federal. Então, sequer se podia cogitar, naquele momento, de crime de sonegação fiscal, já que os valores tinham sido, sim, declarados. Entendi que a mera afirmação, uma afirmação genérica de que a Projeto, com todas as vendas devidas, não teria estrutura empresarial, seria, o senhor disse, apenas uma sala, uma coisa assim, por serem afirmações genéricas, elas não seriam suficientes para justificar uma conclusão de que a Receita, na verdade, seria uma presunção, não autorizada pelo direito penal, de que a Receita foi havida por meio de atos ilícitos dos representados. Aponta-se como um fato específico, esse é talvez o único fato específico, que revelaria a existência do crime, a suposta relação entre as empresas Projeto, WTorre, EGVIX e o Partido dos Trabalhadores, que, segundo afirmam, seria um caso clássico de tráfego de influência operado pelo representado. Realmente, pelo que se extrai, a WTorre seria cliente da Projeto e, nos anos de 2009 e 2010, realizou negócios envolvendo vultosos valores, com a FUSEF, a Previa Petrobras, consistente na aquisição de imóveis e na construção de um dique seco no estaleiro de Rio Grande, no litoral do Rio Grande do Sul. E afirmava-se, então, que esses negócios teriam sido intermediados pelo representado, e que a WTorre, como contraprestação, teria feito doações à campanha eleitoral em 2006 e à campanha da presidente Dilma Rousseff em 2010. Não há, entretanto, não havia nos autos qualquer elemento sequer indiciário de que os negócios tivessem sido intermediados pelo representado. E nem que essas doações eleitorais representaram uma espécie de pagamento ou compensação por eventual patrocínio da WTorre. Na verdade, os documentos que instruem a manifestação do requerido, eles revelam que a WTorre fez doações, não somente para a campanha eleitoral de candidatos do PT, mas também do PT do B, do PMDB e do PSDB. Portanto, o meu entendimento foi de que os fatos noticiados, com os elementos ali constantes, não se enquadravam sequer em tese do crime de tráfico de influência. Não havia qualquer indicação concreta das solicitações, exigências do representado. Por outro lado, quanto à alegação de que haveria contratação com pessoas jurídicas de direito público. A empresa Projeto, desde a sua Constituição, em julho de 2006, até a quarta alteração contratual, em junho de 2010, não celebrou o contrato com pessoas jurídicas de direito público, nem gozou de favores decorrentes de contratos dessa natureza. Na verdade, então, o que se entendeu é que nós não tínhamos elementos mínimos que permitissem o prosseguimento dessas investigações, repito, com medidas necessariamente invasivas. Ou seja, requerer ao Supremo Tribunal Federal a instauração do inquérito seria, a meu ver, absolutamente inútil, porque jamais obteria o deferimento de diligências a partir daquela absoluta insuficiência sequer indiciária. Agora, como destaquei na manifestação, como destaquei no parecer, o âmbito dessa decisão era estritamente o âmbito penal. Naquele momento, já estava instaurado, e eu assinalei isso na manifestação, já estava instaurado na Procuradoria da República, no Distrito Federal, procedimento, inquérito civil público, para apurar a prática de atos de improbidade. Porque, como também disse, já na parte inicial do parecer, essa incompatibilidade entre o patrimônio e a renda declarada, na verdade, em tese, configura ato de improbidade administrativa. E os colegas, enfim, percebendo isso, instauraram de imediato esse inquérito civil por atos de improbidade, e esse inquérito está em curso. O senador Demóstres lembra que, diante de elementos novos, e eu fiz também essa ressalva expressa no final do parecer, as investigações poderão ser reabertas e poderão ser retomadas. Aí, senador Demóstres, já não soube a minha atribuição, já que o representado já não detém prerrogativa de foro, e isso, portanto, ficará ao juízo dos colegas de primeiro grau. Eu gostaria, o meu tempo está esgotando, mas eu gostaria aqui de, até em homenagem à franqueza das colocações postas, pela qual agradeço pela oportunidade até de explicar. Lamento que o tempo seja pequeno para realmente desenvolver algo mais completo, mas eu gostaria... O senador Aluísio Nunes fez referência a insinuações malévolas que foram feitas, e foram muitas, senador. Foram muitas pelo momento em que aconteceram os fatos e pelo momento em que proferi a manifestação de arquivamento. Usando a mesma franqueza de vossas excelências, eu gostaria de assinalar uma coisa. As insinuações malévolas tinham, de modo geral, como foco, a de que eu teria promovido o arquivamento daquelas representações para facilitar, ou, como diziam alguns, para assegurar a minha recondução numa atitude de gratidão do governo da presidenta Dilma Rousseff. No dia em que emitiu o parecer, determinando o arquivamento daquelas representações, eminentes senadores, o país inteiro, e o procurador-geral também, tinha perfeito conhecimento de que o ministro Palocci sairia em 24 ou 48 horas. Então, não faria sentido, ainda que pudesse ser movido por essa canalice, na verdade, de promover um arquivamento para atender esse tipo de interesse, seria uma imensa burrice, porque ele disserá que ele está agradando o ministro mais forte do governo. Não, eu estaria agradando ao ministro que já estava na porta de saída. Quer dizer, seria, no mínimo, uma demonstração, já colocando de lado os aspectos éticos, seria uma demonstração de imensa burrice do procurador-geral da República, porque a nação inteira sabia, e o procurador-geral da República, que ele era demissionário. O que me levou a fazer aquilo? Um dos pecados que eu não gosto de cometer é o da omissão. Eu achei que, por mais antipática que fosse aquela manifestação, eu tinha que externá-la porque representava o meu convencimento, como esse convencimento firmado após o exame detido, quer dizer, dos elementos constantes da representação e dos elementos enviados pelo representado. E eu até esclareço, em atenção ao senador Aloysio Nunes, que esses elementos não havia, eu realmente não tive acesso a elementos, digamos, que permitissem um delineamento perfeito do tipo de serviço que era prestado. Essencialmente, eram relações de pagamentos efetivados, as declarações prestadas à Secretaria da Receita Federal, com o rol, eram individualizadas, digamos, os pagamentos feitos por cada um dos clientes, e bem como a comprovação de que todos aqueles valores tinham sido declarados à Receita Federal. Bom, como eu disse, então, há esses outros procedimentos em curso da improbidade, já havia instaurado quando promovi o arquivamento, e agora o tema penal também é da atribuição dos colegas do primeiro grau.